É muito amianto. Por todo canto você vai aqui, você encontra amianto. Vamos andar. Quando está seco, é pó para tudo quanto é lado. Ainda é possível se ver assim, a olho nu, a suspensão da fibra do amianto. Não é como era a fábrica, mas você viu, agora eu achei aqui uma pedra, bati e começou a voar lãzinha. Nós nascemos aqui, Inácio, nascemos aqui na vila e as casas da vila não eram forradas. A casa dos funcionários, dos piões, dos operários não eram forradas. E aqui não tinha filtro, então o pó era jogado no ar, formava uma nuvem em cima das casas aqui da vila. O piso da casa, eu lembro que era de cimento e podia escrever no piso. Podia desenhar, escapar. A gente brincava no piso da casa. A cama tinha dois lençóis, um só para evitar a fibra. Como a mesa também tinha duas toalhas, uma para aparar a fibra. Tinha o amianto como uma coisa boa, porque quando a mineradora chegou para aqui, gerou empregos. Aqui a gente tinha uma vila com campo de futebol, quadra poliesportiva, que foi a primeira quadra poliesportiva do interior da Bahia, foi aqui. Então tínhamos aqui uma promessa enorme. Que era a economia regional, que era a economia da região. Não existe uso controlado ou descontrolado, existe o uso do amianto. E não precisa muito para matar o homem, basta uma fibra. É o suficiente para provocar um câncer. Eu nunca trabalhei na mineradora. Hoje eu sou um doente, sou um portador das doenças do amianto. Porque nasci aqui, na vila operária da mineradora Sama, aqui na mina de São Félix. E estou contaminado. Tchau. Tchau.